Bananinha com a mão É a minha refeição Parabarap, barap, parabarap, barap Eu gosto de misturar Parabarap, barap, parabarap, barap E iogurte e aveia Parabarap, barap, parabarap, barap Eu gosto de misturar Parabarap, barap, parabarap, barap E iogurte e aveia Bananinha com a mão Bananinha com a mão Bananinha com a mão É a minha refeição Bananinha com a mão Bananinha com a mão Bananinha com a mão É a minha refeição Parabarap, barap, parabarap, barap Eu gosto de misturar Parabarap, barap, parabarap, barap E iogurte e aveia Parabarap, barap, parabarap, barap Eu gosto de misturar Parabarap, barap, parabarap, barap E iogurte e aveia Bananinha com a mão Bananinha com a mão Bananinha com a mão É a minha refeição Bananinha com a mão Noite feliz, noite feliz Ó Senhor, Deus de amor Pobrezinho nasceu em Belém Eis na Lapa, Jesus, nosso bem Tome em paz, ó Jesus Tome em paz, ó Jesus Noite feliz, noite feliz Ó Jesus, Deus da luz Quão amável é o teu coração Que quiseste nascer nosso irmão E a nós todos salvar E a nós todos salvar Noite feliz, noite feliz Eis que no ar vem cantar Aos pastores e os anjos do céu Anunciando a chegada de Deus Que Jesus salvador Que Jesus salvador Meu pintinho amarelinho Tá daqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Os seus pezinhos Ele cisca ao chão Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo É do gavião Meu pintinho amarelinho Tá daqui na minha mão Tá daqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele cisca ao chão Meu pintinho amarelinho Tá daqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele cisca ao chão Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo É do gavião Boram, boram Boram, boram, pão Uma minhoquinha faz ginastiquinha Duas minhoquinhas fazem ginastiquinha Três minhoquinhas fazem ginastiquinha Quatro minhoquinhas fazem ginastiquinha Um minhoquinhas fazem ginastiquinha Três minhoquinhas fazem ginastiquinha Quatro minhoquinhas fazem ginastiquinha Um minhocão faz ginásticão Um minhocão faz ginásticão Um minhocão faz ginástiquinha Duas minhocinhas faz ginástiquinha Três minhocinhas faz ginástiquinha Quatro minhocinhas faz ginástiquinha Um minhocão faz ginásticão Um minhocão faz ginásticão Eu vi um saco Na beira do rio De camisa verde Sentindo frio Não era saco Nem perereca Era uma criança Só de cueca Eu vi um saco Na beira do rio De camisa verde Sentindo frio Não era saco Nem perereca Era uma criança Só de cueca Eu vi um saco Na beira do rio De camisa verde 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 Obrigado.